Salve salve nação azul! Se você quer receber mais notícias do Cruzeiro, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho das notificações pra que você seja avisado assim que sair vídeo novo. O Cruzeiro tem se movimentado bastante no mercado neste fim de ano, e tem procurado reforçar a equipe visando a temporada 2023. Segundo o setorista do Cruzeiro Guilherme Macedo do GE, a diretoria do Cruzeiro acertou a contratação do zagueiro Reinaldo de 25 anos, que foi destaque na equipe do Goiás na temporada 2022. O atleta deverá ser anunciado oficialmente muito em breve pelo clube. No Goiás, Reinaldo foi titular absoluto na campanha de acesso na Série B, em 2021, e de permanência na Série A, em 2022. Neste ano, foram 49 partidas sendo todas como titular. O jogador é esperado em Belo Horizonte até esta terça-feira para realizar exames médicos e assinar contrato na Toca da Raposa. Se aprovado nos testes físicos, firmará vínculo por duas temporadas. E você, torcedor, o que acha da contratação do zagueiro Reinaldo? Deixe nos comentários a sua opinião. Abraços pra vocês e tamo junto!